Para de se dar rapaz, isso aqui é uma máquina first place pra jogar MOBAs, então se liga na descrição que tem o link da Nexus, o desempenho dela pra MOBA é sem igual, ela tem um i3, uma GTX 750 e tem um preço bem bacana pra uma máquina first place, então não perde a oportunidade E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos de volta com o Terra Tech, pessoal, terceiro episódio, um recomeço na série, né, os dois primeiros episódios a gente praticamente só aprendeu a jogar E aí eu vi as dicas de vocês no último vídeo e me ajudaram bastante, né, o pessoal me passou algumas dicas, tipo, Patife é um jogo de sobrevivência, tá ligado? Tipo, o que você tá fazendo? E aí eu acho que essas dicas agora vão ajudar a gente aqui a ir um pouquinho melhor nessa barata, né? Bom, começamos novamente então aqui, tô no mesmo mundo, então tudo que eu tinha feito aqui no último vídeo deve ter influenciado aqui E eu vou tentar construir um carrinho então um pouquinho mais equilibrado, mais rápido, essas rodinhas aqui aparentemente giram melhor, né, e tals Bom, vamos lá, seguinte, primeiro de tudo, como é que é mesmo, coloca o... é i, não? Ih, caralho, eu acabei de jogar um outro jogo, eu confundi total agora Aqui é b, beleza Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar tirando esse negócio daqui, porque eu quero colocar... pera, eita porra, como eu sou burro, mano Bom, vamos lá então, pera aí, b, flutua, coloca esse bang aqui embaixo desse, certo? A gente, então, pessoal... tá, eu peguei várias dicas de vocês, teve muita dica boa, teve muita dica muito legal E eu vou tentar seguir elas nesse vídeo, beleza? Tudo então vai começar com a gente fazer o nosso carrinho um pouco mais alto ali na frente Pra que eu possa depois poder crescer e colocar mais algumas armas, certo? Tá vindo um cara ali, esse filho da puta vai, me dá dor de cabeça, deixa eu colocar esse laser aqui E o canhão... não, o canhãozinho... ah, o canhãozinho eu posso colocar na lateral, né? Posso, beleza, vai, 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 tira nele, tira nele, tira nele, tira nele Então, velho... ai, cacete, eu desequilibrei o carro, mano, faltou uma roda Cacete, cacete... o cara não deixou eu terminar o carro, ele tá torto... Ai, meu Deus do céu... Olha isso... Socorro... Filho da puta, mano, o cara tá deixando eu respirar aqui, viado Pera, 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 solta essa porra daqui, vai, vai, vai Fica em pé, mano, eu vou morrer já Pera aí, reinicia essa porra de novo Cacete, o bagulho não deixou eu respirar, mano Que saco... Vai, voltamos aqui, ó Olha que loucura, olha esse carro aqui, meu Deus do céu Tá, pera, volta aqui esse negocinho Vamos colocar esse negocinho aqui, esse negocinho aqui Ok, agora o carro ficou de boa Pera, agora temos um escudinho Nossa cabine tá protegidinha Olha o cara veio na furadeira, viado Ai, cacete Cacete, mano, é muito difícil... ai Levantei, calma, dei ré Dibrei, olé Peguei, agora eu peguei no double hit aqui, rapaz Cacetei, cacetei, cacetei agulha Ih, caralho, voltei a cair, levantei Levanta, levanta, vamos garoto, vamos garoto Ai, ai Eu tô apelando, mano Aê, leque, consegui, beleza Ele soltou uma perfuratriz, né Uma furadeira O meu carro ficou pesado, né Por isso que ele tá andando assim, esquisito Eu acelero, ele cai Beleza A gente tem que pensar na física da bagaça também Foi o seguinte Deixa eu começar a crescer ele pra cá E o único foda é que eu fiquei sem um... Ah, mano, meu Deus do céu, velho Eu não tô nem tempo de respirar nessa porra, viado Vai, vai, vai Peguei, peguei, peguei Vamos na porradinha aqui, vai Empurra ele que nem um cocô Vai, 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 vai Então, beleza, pessoal Eu vi as dicas de vocês no último vídeo A gente vai tentar construir uma base, então, pra gente Aparentemente essa é parte do processo, né Descolar umas bases e tal E... Pô, peguei Soltou mais um bloco aqui Eu queria transformar ele meio que num carrinho de corrida, tá ligado? Tipo, deixa eu ver Se eu consigo pegar umas rodas aqui Por enquanto Me falaram que essas rodinhas aqui são melhores Pro carro ficar um pouco mais rápido, né Então a gente vai tentar fazer um carro um pouco mais agressivo dessa vez E menos... Da última vez eu fiz um trenzão, né Ih, caralho A roda está de lado Ok Então, arruma essa porra aqui, viado Cadê? Ah, ele não ajeita Que legal Ah, bom Ela pode ficar atrás ali Só pra dar uma base, né Por enquanto, sim Tá E eu tô deixando um canhão pra trás Isso aqui eu não queria deixar pra trás, não Então eu vou pegar um canhãozinho maroto E colocar ele aqui, ó Nessa segunda aqui Beleza Galera, a gente vai ter que aprender a jogar juntos Isso aqui Eu realmente não sei jogar muito Pelo que eu vi, algumas pessoas sabem Mas não são muitas E a gente vai tentar descobrir Vamos tentar, então, fazer uma Vamos tentar montar uma estratégia mais survival Né Ó, por exemplo Ali tem uma base Ter uma base Aparentemente me parece uma boa ideia Eu estou conseguindo atirar com as duas armas? Não Só com uma Ô, pênis Os caras estão guerreando a impressão Ai, beleza Agora eu estou conseguindo atirar com as duas armas Vamos deixar os caras ali se matarem Eu vou no grandão Bora no grandão Bora no grandão ali Loucamente Ih, vou destruir o pequenininho aqui Pelo jeito primeiro, né Ok, o grandão tombou Ele teve que usar a técnica ali de levantar Ai, 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 ai Eu estou com o meu escudo na frente Calma, 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 calma Puta, ele vai pegar na minha cabine já Calmou, calmou, calmou Estou pegando na cabine dele ali, ó Boa, Alec Destruiu a cabine Já era Ele tem um canhãozão, beleza Agora a gente já pode começar aqui a estruturar um pouquinho melhor esse carro Peraí Ih, caralho Tem outro guardião ali Eu não tinha visto Pera Tira isso aqui Beleza A gente vai colocar um bagulho desse aqui atrás Outro desse aqui Outro desse aqui Beleza Aí a gente vai dar uma maneira de subir nisso aqui O nível dessa bagaça aqui Tipo Cacete Assim eu quero, beleza E agora eu preciso colocar rodinhas nele, tá Acho que eu já exagerei em tamanho, né Ele já ficou bem grandão Agora a gente só precisa colocar as rodinhas Pra ele ter melhor movimentação Vou colocar as rodinhas extras Caso aquelas ali quebrem Tem uma rodinha inteira por aqui, beleza Cadê o canhão? Eu quero o GSO Canhão 3 Pound Ok E agora vamos lá destruir esse outro aqui Eu quero pegar essa base pra mim Vamos ver o que Eita porra Uia, 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 uia Caraca, Alex Já era O pessoal falou que daqui a um tempo Eu vou conseguir construir NPCs pra mim Olha, ele largou o negócio de carga ali Hum, isso é legal pra fazer Principalmente porque ali tem uma base Então Uma refinaria, certo, galera? Então com essa refinaria A gente vai A gente vai Deixa eu ver Peraí Deixa eu colocar esse negócio aqui Deixa eu ver se eu consigo Não Aqui Acho que aqui tá bom, né? Ele vai manter mais ou menos equilibrado Tá meio torto Mas eu acho que tá bacana, galera Bom Então beleza, pessoal Agora aqui eu vou pegar um pouco de minério E tentar juntar um pouco de dinheiro Aqui tem escudo E aqui tem negócio de cura Isso é bem importante Hum Peraí Vamos cortar isso aqui Tá Beleza Pegamos o bang Corta madeira Corta madeira Corta madeira Por que eu tô sentindo falta de um canhão? Um canhão meu se perdeu, né? O aquele que ia tirar rapidinho Deixa eu ver se eu acho ele por aqui Pera Tá fazendo falta, jovens Ó, aqui dá pra colocar Mas esse aqui tá bom por enquanto Deixa eu colocar ele meio que virado pra frente Ih, ele ficou Ih, esse ficou só de lado Olha que merda Ih, cacete Peraí Tá, vamos deixar ele por ali por enquanto Tá virado pra cima Não adianta nada aquele canhão ali virado pra cima Ah, um radar Radar é importante também Ok Tá, já coloquei um monte de coisa de novo, né? Velho Eu sou foda, velho Que hábito de fuder tudo, mano Deixa eu ver se eu consigo curar o meu carrinho aqui Hum Ok 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 Dei uma resinha Tá, eu transporto até 10 recursos E olha, eu consegui consertar o meu caminhãozinho Eu preciso realmente pensar na estrutura dele Pessoal, então é o seguinte Calma Não tem inimigo Não vai acontecer nada Se for acontecer alguma coisa aí eu volto Eu vou dar um pause na gravação Só pra arrumar o carro Porque ele tá muito lento Então eu vou fazer alguns testes aqui E aí pra série não ficar tão travadona, né? Nesse começo que eu tô aprendendo ainda Puta, eu tô atirando um negócio pra cima ali Completamente inútil, né? Vai, 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 vai Peguei, 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 peguei Beleza, já era esse aqui Calma, 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 calma Calma, filho Vai Ele tá fugindo, parece uma baratinha Ó, 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 ó Já era Tchau Explodiu Beleza Então, galera Eu vou dar um break, tá? E vou construir o carro melhor aqui Eu preciso do cargueiro por enquanto Eu preciso colocar um pouquinho menos de roda Talvez só o canhão básico Somente o suficiente pra levantar uma grana aqui temporariamente Deixa eu entrar por enquanto aqui dentro do escudo Ih, tá vindo a minha direção aqui, cara Não é impressão minha? Não Beleza Então, não saiam Ih, caralho Tá vindo pra cima de mim sim, mano Esse escudo vai cair, mano Caraca, ferrou Pior que eu trouxe o meu outro escudo ali Pera Puta, vai dar merda É agora que vai dar merda Eu tenho só o canhão só Mas, mano, eu acho que talvez ele seja o suficiente pra eu derrubar esse otário aqui Vai, derrubei uma roda Vamos pra outra Vai, 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 vai Pega ele, pega ele Não, 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 não Desviou, desviou, desviou Vai, vai, vai Puta, o meu canhão fica mirando, velho Meu canhão é mó bom Peguei, peguei Pega ele Pega Peguei mais uma roda Calma Peguei, peguei Deu derrite Caralho, esse meu canhão é muito forte Eita, pô, tem outro cabine O que é aquilo ali? Caraca, que loucura Beleza, vamos se rir lá, então E é isso aí, então, pessoal Eu vou arrumar esse carro E eu já volto Bom, galera, beleza Então, voltamos aqui Com o nosso carrinho Como vocês podem ver Eu optei por uma estrutura um pouquinho mais simples Porém, composta por um negocinho de carregar muitos canhões Na verdade, esses canhões nem questão pelo uso mesmo É só pra acumular os canhões Só pra quando eu decidi partir na jornada Eu ter um monte de canhão guardado Então eu tô deixando esse monte de canhão aí Certo? E vocês podem ver que o foco realmente aqui é o transporte de cargas Por enquanto é fazer dinheiro Certo? Tem uma mensagem aparecendo ali embaixo da tela Ela não tá sumindo nem fodendo Mas tudo bem Bom, estamos então terminando de montar aqui Eu tô tentando farmar o máximo de gold possível aqui Nessa sobrevivência maluca Certo? E a gente vai tentar Opa, não, não queria mais árvore não Queria pegar mais pedra Porque se passa, porra, vale mais dinheiro do que a árvore, né? Não é à toa que ela talvez seja um pouquinho mais difícil de achar Então antes da gente começar a partir ou alguma coisa do tipo Eu decidi realmente aí farmar um pouquinho de gold, né? Pegar, minerar, árvore e os caralhos Nossa, plumbit Rico em depósitos de minério de plumbit Eu nem sei o que é plumbit Mas tudo bem E a gente vai então acumular O foda é que, mano, quando eu pego carga Eu fico ainda mais pesado, né? É a velocidade que o carro fica Mas tudo bem Antes de eu sair daqui Eu vou precisar terminar essa bagaça Eu... Ah, sabe um teste que eu queria fazer? Talvez eu colocando a roda traseira grandona, né? As rodas de trás O carro fique mais rápido E mesmo assim não perca tração Tração e faça curvas bem, né? Vamos ver se eu consigo Eu acho que tem algumas rodas grandes aqui É bom que ali tem um centro médico também Que tá me curando o tempo inteiro Deixa eu arrancar essa rodinha Colocar um rodão desse lado Ah, dá uma melhorada na velocidade mesmo, hein, galera? Que beleza Eu tiro essa rodinha aqui E coloco essa rodona aqui do lado Aqui do lado Ok Agora sim, galera Ele tá fazendo curva bem Ele tá assim, beleza Vamos só consertar essa roda aqui Que ela precisa passar pro médico E a gente continua, então Pegando um pouquinho de gold aí Essa é uma dessas bases A gente tem uma base E tem uma azulzinha por ali Vamos na próxima base? Vamos então, vai Eu já consegui acumular a grana A gente vai só ver qual que é a... Ó, tem uma base próxima aqui E tem um ponto de interrogação ali Beleza O que é essa base aqui? Ah, essa base aqui é a lojinha, né? Vamos ver Eu acho que essa base aqui é a lojinha, ó Só que eu não lembro como é aqui Compra Deixa eu me lembrar Bolha de reparos Isso aqui normalmente é a lojinha Deixa eu ver É um gerador solar de energia Aqui, beleza Posso requisitar carga de blocos Construção de superestrutura Blá, blá, blá E deixa eu ver o que mais aqui A gente tem rodas A gente tem cargueiros A gente tem como... Multi-seeker Um componente essencial Permite especificar regras Pra tecnologia em sua frota Ok Então a gente pode construir Uma porrada de coisa aqui, hein, velho Caraca, olha só Todas as asas Todos os bagulhos Beleza Isso aqui acho que é um ponto importante do jogo Essa parada de Poder comprar as coisas Não é que isso aqui GSO Venture Caraca, pera aí Caraca, velho Tem várias tecnologias diferentes, mano Que loucura Ok Ok, ok Isso é bem interessante Eu queria honestamente construir um bot Cabine Cosmonauta Deixa eu ver o que eu consigo fazer Vamos comprar uma cabine Cosmonauta E ver o que acontece com ela aqui Cadê a minha carga? Eu comprei uma... Olha aqui Não, não, não Não vai embora não, filha Pera, pera, pera Eu coloco ela aqui Então eu tenho uma segunda cabine Player Tech Ally Porra, que da hora Então eu posso colocar isso aqui nele Não posso? Vamos ver Tá, coloquei Beleza Tá, legal Eu vou colocar um negocinho desse nele O pessoal bem que falou Que eu podia construir aliados Então Essa bagaça aqui já está funcionando A gente coloca uma roda aqui Uma roda aqui A gente vai precisar de mais rodas, né Deixa eu me desmontar aqui Por enquanto Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo, né Porra Pior que não adianta nada E como é que eu defino regras? Como é que será? Tipo, aqui, ó Harvest Vai lá Pode fazer Harvest, filho Puta que pariu Eu estou todo desequilibrado Deixa eu colocar um negocinho aqui atrás Eu vou lá na minha outra base Pegar meus itens de volta Ah, aliás Deixa eu pegar um canhãozinho só E colocar ele aqui na frente Ele não dá Por que ele não está indo fazer Harvest? Ally Harvest Follow Vamos deixar o follow por enquanto Vem, amigo Ah, ele não está conseguindo Provavelmente porque não tem rodas, né Cacete Eu vou ter que comprar rodas, galera Então, peraí Eu também não estou conseguindo andar, né Não adianta eu me afobar também Calma É porque eu estou aprendendo a jogar, galera Peraí Deixa eu parar aqui de novo Ai, meu Deus Olha a rodinha aqui a mais Beleza Aqui já vai me ajudar pra cacete Ahm Ok Ok O carro deu uma melhoradinha Aqui tem outra roda Deixa eu colocar essa outra roda Essa outra roda nesse da Ruela aqui E agora aqui eu posso clicar, certo? E comprar, então O que é Tex? Ah, eu posso pedir um desse, né? O carrinho inteiro, ó É mais fácil do que fazer do jeito que eu estou fazendo Ali, construindo um carrinho Olha, eu posso comprar base Porra, isso é bem legal Ok, volta Volta, volta Eu quero comprar por enquanto blocos A gente vai comprar mais uma rodinha dessa pra mim Que deve estar chegando por aqui já, ó Cadê? Ok Tem uma rodinha aqui Que é ela que eu quero pro meu carrinho Só pra eu conseguir me movimentar Beleza Ele tá meio pesado, né? Como vocês podem perceber Então a gente vai Ih, caralho Não dá muito pra trocar aqui não Vai ter que ser assim mesmo Ahm E você, campeão? O que você precisa? Mais uma roda É isso? Vamos pegar mais uma rodinha pra ele aqui No menuzinho aqui do bagulho Bloco de rodinha Deixa eu ver se tem rodão Pra ele, acho que talvez a roda grandona pra ele seja melhor Cara, os negócios aqui são bem caros, né? Eu demoro pra caralho pra farmar pro bagulho Me cobrar esse preço absurdo nessas bagaças Opa, não é no meu teto que eu quero colocar É nele Ok, vem Então vamos ver se ele vai me seguir Pera Por que que ele não vem, galera? O que eu tô fazendo de errado? Gente, eu não sei Ô, ô Acorda, amigo Follow 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 É isso aqui, ó Follow, vem Não, eu tirei o meu radar e coloquei nele, gente Que loucura, cara Amigo Como é que dá follow? Eu não sei Eita, porra Eu posso jogar com ele, mano Caraca, como assim? Como assim? Eu posso trocar pra ele Meu Deus do céu Que loucura Tá Eu oficialmente só não sei realmente dar a ordem aí Eu não sei se eu tenho que apertar alguma coisa Não, não sei Ó, eu sei que não tá entrando a minha ordem, não Ai, que saco, gente Como é que faz isso aqui? Porque se ele vier me seguir Já tá valendo, entendeu? Eu sei que eu vou aprender a dar a ordem Vamos ver Clica nele aqui, ó Não é... Ó, com o botão direito Eu clico, até aparece Mas aí não aparece como eu controlo ali Eu coloco em cima Ele fica verdinho Eu clico, não dá nada, ó É bizarrão isso aqui, velho Porra, eu desmontei ele Sério mesmo? Caraca, galera Eu não sei mexer nessa porra Que merda Eu construí um amiguinho Na verdade, eu tenho um segundo carro agora E eu não sei controlar ele Vou fazer o seguinte Vou levar ele lá pra nossa outra base Ih, mas depois eu não vou conseguir voltar pro meu boneco, mano Cacete Que difícil Ih, barulho de treta, hein Pera Tem treta por aqui Olha que merda Pior que eu tô de treta Eu não vou conseguir matar o... Mano, ferrou Amigo, você precisa fazer alguma coisa Fera, e aí? Ele não faz nada, mano Eu não sei da ordem Cacete De agulha Vamos ver os controles Cara, eu não faço ideia de como é que é Faço ideia mesmo Eu estou bem triste mesmo Eu clico nele, ó Deve ser alguma coisa com o botão direito, mano Mas ele não faz nada, velho Olha que merda Caralho, eu posso construir uma frota, velho Isso é muito legal Sério mesmo Bom, galera É o seguinte A gente tá aprendendo Eu oficialmente preciso de mais dicas de vocês Eu tô tentando Ó, por enquanto aqui Eu tô tentando apertar com o botão direito Aí aparece o menu Eu preciso segurar, tá? Aí eu ponho o mouse em cima E eu clico E não vai Eu não sei o que eu tenho que fazer E honestamente Já demorou pra caramba O vídeo já tá gigantesco Mas a gente tem um amiguinho Agora, certo? E eu acho que talvez Essa seja uma boa ideia Talvez eu possa Ah, e se eu levar ele aqui Atrás de mim? Posso levar ele aqui Por enquanto, né, mano? Só até chegar lá na base E construir, certo? Então Eu vou construir mais um super carro Eu vou levar todas as peças Que eu tenho pra outra base E eu vejo vocês No próximo episódio De Terra Tech Desculpem pelo desenvolvimento Do jogo que tá sendo bem lento Mas é um jogo que tá sendo Bem difícil o aprendizado E lembrando Se você quiser comprar O link da nuvem Tá aí no topo da descrição Então mais uma vez Obrigado por estarem fazendo Dessa série um sucesso Se você gostou E quer que a série continue Não deixe de avaliar É isso São os 4 mil likes por vídeo Que me fazem continuar Trazendo Terra Tech Pessoal, muito obrigado Um abraço do Patoff E até a próxima E valeu!